Olha, cinco indiví... cinco pessoas. Integrantes... cinco madífilos, não. Tá cinco pessoas ali. É que vamos pensar que é gente séria. Maria, o que é acontecendo isso aí? Deu cana? Deu cana? Aplicar golpes em o quê? Botar pra cima isso. Tem que ver que eu não costumo ler DP em agências bancárias em Curitiba. Aqui também, pegando vagabundo aí e aplicando golpe. E atenção, então, tem um venezuelano aí e que anda botando nota fria no mercado, hein? Tem que passar lá em Pai Doce. Tem que tomar cuidado. Nós vamos ver essa matéria. Golpes do sistema carência. O dono de banco reclamou. Os clientes reclamaram, né? O dono de banco reclama. Só veja ali, balanço. Bilhões de lucros, bilhões de lucros. Vamos ver, porque o cidadão sempre é a vítima. Tiago Silva, conta. Esses cinco homens presos são de São Paulo e vieram neste final de semana na tentativa de aplicar golpes em idosos em agências bancárias na capital. As prisões aconteceram no último sábado, quando eles tentaram enganar mais uma vítima dentro de uma agência no bairro Bigurrilho. Eles escolhiam a dedo algumas vítimas que entravam na agência bancária, mais especificamente ali no setor de caixa eletrônico. Eles escolhiam essas vítimas normalmente pela idade ali, vítimas mais idosas, provavelmente porque já sabiam que essas pessoas não têm ali a habilidade, o conhecimento com os meios tecnológicos ali. Então, a partir do momento que a vítima entrava no banco e começava a mexer nas máquinas, um deles já se aproximava, já tentava ali visualizar a senha, alguma coisa nesse sentido, e no momento em que a vítima terminava a operação, ele se apresentava, é o seguinte, a senhora deixou a tela aberta ali, o senhor deixou a tela aberta ali, para encerrar a sessão a senhora tem que enfiar o cartão lá de novo. E aí a pessoa, a vítima acreditava nisso, colocava o cartão lá, digitava a senha, ele no momento ali de destreza, ele trocava os cartões, ele já tinha outro cartão, provavelmente do golpe anterior, já no bolso, trocava os cartões, não dava certo, a vítima repetia novamente a senha, porque não estava dando certo, e nisso ele já memorizava a senha e já estava na posse do cartão da vítima. Entregava o cartão do golpe anterior para essa nova vítima e de posse do cartão e de posse da senha, eles começavam a realizar a transferência. Com os criminosos, a polícia apreendeu dinheiro e máquinas de cartões. A polícia desconfia que essas máquinas eram usadas para fazer compras com os cartões que conseguiam das vítimas. Para esquentar o dinheiro que conseguiam de forma fraudulenta, a quadrilha abriu uma empresa para regularizar multas de trânsito. Esta empresa também está sob investigação. Encontramos ali nos veículos vários extratos de multas de carros diversos, onde eles pagaram as multas desses carros. Conversando informalmente aqui com eles, eles admitiram que eles faziam uma forma de esquentar essas multas. Como assim? Ele chegava na pessoa, a pessoa estava devendo 5 mil reais em multa, ele falava o seguinte, eu vou pagar as suas multas, você me dá só 3 mil reais e eu pago as suas multas. A gente vai apurar ainda se a pessoa que contratava isso estava envolvida ou também se foi vítima de algum outro golpe. Mas em princípio era isso, eles pagavam as multas com o dinheiro ilícito que eles conseguiam levantar aqui e recebiam o dinheiro lá da pessoa que estava com essas multas pendentes. Até agora, 5 vítimas compareceram aqui à delegacia. A polícia acredita que esse número é bem maior. Os presos são de São Paulo, eles permanecem aqui no Paraná. Eles devem responder por furto mediante a fraude. Bem, esses vagabundos aqui também agiram em Santa Catarina. Também agiram em Santa Catarina. No setor de caixa eletrônica. Às vezes eles se passam por funcionários do banco. Às vezes eles já trancam as máquinas. A pessoa tem dificuldade de ter acesso à máquina. Aí ele vai lá, pois não, senhora, a senhora quer uma ajuda, mas eles já vão e já olham. Entendeu? Aí a pessoa está precisando de dinheiro, aceita ajuda. Aceita ajuda e acaba perdendo dinheiro e muito dinheiro. Eles pegam a senha, fazem o cartão e saem comprando. Até a vítima descobrir, não golpe. Porque a credibilidade que eles transmitem é tão grande por estar dentro de uma instituição bancária que a pessoa pega o cartão e nem olha ser o seu. É? É isso mesmo. Pega o cartão e a pessoa nem olha ser o seu. Está pegando outro cartão. Quando chega, que vai utilizar. Meu Deus, eu estou com outro cartão funcionário do banco e me dê outro cartão. Então a gente vai no banco devolver. Eu quero o meu. É? Tem isso? Tem isso. Dá de mostrar a cara deles aí de novo? Caso você tenha sido vítima deles aqui na região da capital, está aí. Está aí esse vagabundo aí. Bota mais um. Bota mais outro. Presta atenção na cara deles. E você pode ser vítima. Aí você vai na delegacia onde você registrou a ocorrência. Aí eles estão todos descabelados, né? Mas eles ficam arrumadinhos. Preitinho. Tá, tá, tá. Direitinho. Vamos lá, mais umzinho aí para ver. Porque eles agiram em Santa Catarina. Está aí os oiudinhos. Olho de... Olho de... Então, está todo descabelado, né? Esse aí também, ó. Tá? Esse é o terceiro. É o terceiro. Falam cinco? Não. São os três, né? São os três, né? Tem mais. Olha, tem mais. Olha, tem mais. Esse bochechudo aí também, ó. Esse bochechudo eu conheço ele. Conheço. Conheço ele. Sacabundo não esteve aqui. Já foi matéria. Conheço esse bochechudo aí. Conheço. Conheço. Só que os caras lá não deram o nome. Tá? Esse bochechudo aí eu conheço. Então, são eles. Se você foi vítima e reconheceu, vá no banco. Ou vá no banco, não vá na delegacia. Porque os bancos vão restituir as vítimas. Vão. Vão, 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 vão. Vai demorar um tempão. Alguns deixam entrar na justiça, mas outros não. Outros já acertam rápido. Já acertam rápido. Vamos se comandar. Quando é que a senhora perdeu? Ah, perdi oitinho. Outra aqui. Já acertam rapidinho. Porque tem um nome a zelar. E todo banco tem um nome a zelar. Não é verdade? Porque a culpa também caiu ao estabelecimento que não deixou ninguém ali dentro. E deixou um vigarista ali dentro. Né? Então, tá aí. Se você for conhecer esse vagabundo ali, você foi vítima deles, procure a delegacia onde você registrou a ocorrência. Tá legal, gente?